Cristiano Sacramento, boa tarde. Hoje tem entrevista coletiva daqui a pouquinho na sede do Botafogo, né? A gente vai acompanhar de perto isso, mas a gente já dá pra perceber que o assunto é a má fase que o time vem enfrentando com os últimos resultados e também mudanças na equipe, né? É, Karine, é um compilado de modificações, né? Boa tarde pra você, boa tarde ao telespectador. Botafogo vive, de fato, um momento muito delicado. Delicado num sentido não da tabela, mas internamente. Os bastidores do clube estão muito movimentados. A gente percebeu nesse último final de semana várias mudanças, demissão do treinador do goleiros, chegada de um novo profissional pra esse posto, duas novas contratações. Mas teve aquela questão do racismo lá no estádio Almeidão, no jogo agora contra a equipe do Sampaio Correia, ou seja, mas o Botafogo se reapresentou na tarde de ontem e a gente mostra os detalhes, inclusive com a entrevista do zagueiro Donato, a partir de agora. Há três rodadas sem vencer, o bairro não vem passando por um bom momento. Na terça-feira, a equipe treinou na Maravilha do Contorno e para o confronto que se aproxima contra o Santa Cruz em Recife, Donato mandou recado. Na hora da gente reagir, depois desses dois revés que nós sofremos, e a intenção é essa, a gente vai lá, vamos nos preparar essa semana pra chegar lá no domingo e vencer a partida com o Santa Cruz. Sobre a fase ruim da equipe do Botafogo da Paraíba, o jogador também se pronunciou. Nunca é bom perder, não existe um lado bom da derrota, mas talvez gera uma alta análise do que a gente tem feito. O trabalho vem sendo feito, a gente tem se dedicado, mas muitas das vezes os gols que a gente tem tomado é pro método adversário, outros não. E aí eu vou aproveitar e mandar um abraço pro Donato, porque ele tá sempre assistindo a gente, né Cris? Sempre assistindo a gente, sempre me manda mensagens. Inclusive o Donato foi escolhido, a imprensa até questionou bastante, porque ele foi escolhido ontem pra falar sobre essa fase. Talvez a visão de quem tá de fora, mais calmo, com menos pressa do que aqueles jogadores que estão sendo utilizados, talvez possa ajudar aí no esclarecimento. E que estão levando mais bombardeio nesse momento, né? Estão sendo de fato criticados pela torcida, e aí a gente tem a visão de um jogador que tá de fora, que pode olhar com esse de fato, com esse olhar específico de quem não tá ali dentro, de quem não tá sofrendo os questionamentos de fato da torcida e de toda a crônica esportiva aqui da Paraíba. O Donato tá no banco agora? O Donato, é, tá no banco. Ele é banco do Botafogo, o Evaristo Pisa optou pelos últimos jogos, escolheu o zagueiro Fred, e o Fred tá vindo aí de frente, começando de frente, sempre tendo parceiro ou William Goiano, ou Lula, enfim, varia bastante a escalação, a depender aí da escolha do Evaristo Pisa. Lembrando que o Botafogo é quarto colocado no grupo A da Série C, vai enfrentar o Santa Cruz no próximo domingo, lá no estádio do Arruda. O Santa Cruz é o quinto colocado, ou seja, é um confronto direto. Quem vencer, passa o outro adversário na tabela, ou seja, é um jogo bem importante para o Botafogo, e uma vitória no Recife pode trazer, sim, tranquilidade para a maravilha do contorno. E tem uma rivalidade, né, entre a torcida do Botafogo e o Santa Cruz. Botafogo e Santa Cruz fizeram grandes jogos, inclusive na Copa do Nordeste, deste ano, do ano passado, ou seja, é um encontro que sempre que as duas equipes estão em campo, rende boas surpresas, boas emoções ao torcedor que acompanha da arquibancada. E hoje, Carine, tem uma informação importante aqui para passar para vocês, que é sobre a Operação Cartola, que acontece hoje, às duas da tarde, lá no plenário do Fórum Criminal, é de João Pessoa, né, audiência de instrução e julgamento dos envolvidos no processo da Operação Cartola. A gente lembra a vocês que a ação penal envolve 17 denunciados que são suspeitos de integrar um suposto esquema de manipulação dos jogos no campeonato paraibano. Entre os envolvidos, todo mundo sabe, né, estão o ex-presidente da Federação Paraibana de Futebol, Amadeu Rodrigues, além de Breno Moraes, que é ex-vice-presidente de futebol do Botafogo da Paraíba. Lembra a vocês que a audiência vai ser presidida pelo juiz José Guedes Cavalcante Neto. Está prevista, inclusive, né, a oitiva da última testemunha de acusação, cujo depoimento já foi iniciado. Ou seja, mais um momento importante, um capítulo importante da Operação Cartola, sendo realizada hoje em João Pessoa, Carinha. Essa operação que mudou tanto aí o esporte profissional aqui na Paraíba, né, através da Federação, até integrantes do próprio Botafogo. Do Botafogo e de outros clubes também aqui da Paraíba. A gente lembra também do William Simões, ex-presidente do Campinense, também citado aí, envolvido nesse esquema. Amanhã a gente volta trazendo as informações da coletiva de imprensa e também tem um moído a respeito do 13, Carinha. Que o 13 está querendo mandar seus jogos da Série C lá no estádio Presidente Vargas, estádio próprio do 13. O Ministério Público vetou para o duelo contra o Imperatriz, mas o 13 segue correndo atrás de mandar seus jogos no PV, trazendo mais pressão, digamos assim, para os adversários, na tentativa aí do 13 desse resgate, dessa saída do Z2 da zona de rebaixamento da Série C. E chamar a torcida para a luta, né? Isso mesmo. Valeu, Cris. Até amanhã. Bora ver agora mais mensagens do nosso...